Fala povo de Deus, o vídeo de hoje é para tirar a dúvida, o demônio pode se passar pela Virgem Maria, o que você precisa saber sobre o filme The Holy, fica até o final para você entender, na páscoa será lançado um filme de terror, The Holy, talvez a tradução brasileira seja Rogai por Nós, uma ficção sobre uma suposta aparição mariana, que acabaria sendo obra do demônio, além dos aspectos fantasiosos do filme, ele nos convida a abordarmos algumas dúvidas teológicas, pode um demônio se fazer passar pela Virgem Maria ou algum santo? A resposta é sim, o diabo pode provocar falsas visões aos místicos e realizar ações extraordinárias para os seres humanos, mas não pode fazer coisas sobrenaturais Em relação ao primeiro ponto, o renomado exorcista Padre José Antônio Forte nos diz em seu livro Suma Demoníaca que as naturezas angelicais têm o poder de incultir visões e sussurros em qualquer mente humana, no entanto acrescenta que Deus, para evitar a confusão que estes tipos de ações produziriam nas almas se ocorressem com frequência, praticamente nunca permite que ocorram, só o permite em raras ocasiões e quando a pessoa tem meios para descobrir a verdade. Mas o diabo pode curar uma pessoa doente ou fazer milagres? Como eu relatei anteriormente, o diabo pode agir extraordinariamente para a capacidade da natureza humana, mas não pode agir sobrenaturalmente. Isso significa que os demônios não podem fazer coisas impossíveis para sua natureza angelical. Eles não podem agir como Deus, eles não podem criar algo do nada, eles não podem fazer um homem morto viver, eles não podem quebrar as leis da natureza. O que realizam devem fazer de acordo com as leis da natureza. Cada demônio trabalha de acordo com o poder de sua natureza, e sem poder ir além dos limites impostos pelas leis do cosmos. Deus é o único onipotente, cujo único limite é o impossível. Se você, por curiosidade, for assistir esse filme, tenha bastante cuidado, pois saiba que o diabo pode nos enganar nos limites de sua própria natureza. E somente quando Deus permitir, cuidado para não cair nas garras do diabo, de querer nos confundir, usando a própria Mãe de Deus, para desacreditarmos de tudo que nossa doutrina católica nos ensina. Se esse vídeo te acrescentou conhecimentos, se inscreva no canal, para não perder os outros assuntos que iremos abordar. Dá um joinha aqui embaixo, pois você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Tchau. Tchau. Tchau.